E aí galera, como é que vocês estão? Mais uma live aqui, eu sou o José Júnior e eu vou sortear hoje aqui pra vocês A rifinha do Poco F4 tá quase fechando, temos os últimos números ainda do Poco F4 GT, se você quiser É? Não, Poco F4 GT não, gente, é do... É sim, F4 GT, F4 GT, é isso mesmo, tô bugado a cabeça Riffinha do Poco F4 GT rolando e chegou aqui pra mim, enfim, o X80 Pro da Vivo, olha que celular top Enfim, chegou o Vivo X80 Pro, o Vini Travajap aí já é o primeiro online, como que tá o áudio aí, Vini, como que tá a imagem? Já ajuda a gente aí nessa questão, tá ok? Deixa eu mandar aqui nos grupos que já estamos online pro sorteio Ui, celular errado Deixa eu mandar aqui nos grupos que já estamos online pro sorteio, ó Vivo X Note também chegou por aqui, então Vivo X80 e Vivo X Note na mão Então deixa eu só mandar nos grupos aqui que estamos online no nosso sorteio, como que tá o áudio, vocês que já estão por aí, deixa eu mandar aqui Temos apenas mais 30 números da nossa rifa, tá? Do Poco F4 GT, então se você quiser participar, corre lá participar porque são só mais 30 números, 20 reais a cada número E deixa eu responder aqui, o Guga Gutierrez, qual é a JJ? Realme GT Neo 3 ou F4 GT? Cara, na minha opinião, com certeza o Realme GT Neo 3, esse de NEMS 8100, carregador de 150 watts A bateria, a bateria melhor, então pra mim o Realme GT Neo 3 é só vantagem frente ao Poco F4 GT, cara Show de bola, Cassio Cidronia chegando aí, tudo 100%, top Olha aqui, inclusive a caixinha do Realme GT Naruto Edition, né? Muito bonita essa caixa, a caixa mais bonita, olha aí os tops que chegou hoje Vivo X Note e Vivo X 80 Pro Vamos ver se a gente quer pelo menos um super chatzinho nesse sorteio, hein? Enquanto eu vou arrumando aqui pra fazer o sorteio Deixa eu colocar aqui na tela Opa, sorteador.com BR Sumerge E agora aqui no StreamYard Cabelinho do pai tá na régua, pai Cê é louco? Achei uma barbeira muito boa aqui em Maringá, chamada Bruna Cê é louco, fi, ó Pai tá na régua, tá no gás aqui o corte de cabelo Só que o ruim de cortar o cabelo é que você tem que cortar todo mês, senão fica todo zoado o corte Então só por isso que eu não gosto de ficar cortando o cabelo curto Porque daí tem que cortar todo mês Boa noite, Walter White chegando aí na tela Cássio Cidronha F4 GT Carniça com a 50 sola, ainda não testei o K50, vamos ver É, F4 GT nacional não, né? É já no Brasil, nacional não temos Não temos F4 GT nacional, cara ROG 6 é brabo, eu não vejo a hora de testar esse Snapdragon 8 Plus Gen 1 E também de testar os acessórios, né? Aquele cooler novo O ROG Kunai é um dos meus controles favoritos aí de Android de todos Boa noite, JJ e o Rômulo Já tá aí, ele comprou alguns números da nossa rifinha Maiara Bernardes, o Christian Botosso, aí ó O Christian aí É você que me mandou o Realme Naruto, né Christian? Ah, já no Brasil por 3 mil é um preço bacana, hein? Hein, Guga? Preço bem bacana Deixa eu verificar meu áudio aqui como que tá Só pra ver se tá dando pra ouvir de boa O áudio tá bom, né? O áudio tá bem bom E qual que é o próximo que você tá trazendo aí, o Christian? Que você vai mandar aqui pra gente Ixi Maria, que isso? Qual que é o próximo que você vai trazer aqui pra gente, o... O Christian, diferenciado aí Já comprou o Realme GT Neo 3 versão Thor? Mano, e o fone? O ROG Cetra? Tá maluco, aquele fone também é muito brabo É muito louco, o ROG Cetra, mano Tá maluco O 6A não... Não tá vendendo ainda, né, pô? Só daqui um dia o 6A 6A ainda não tá disponível, ô... O Goku Acabou de chegar um Google Pixel 6 Pro aqui pra mim, hein? Que eu vou comparar aqui, ó Com o X80 Pro E com o X Note da Vivo Acabou de chegar Tô vendo o 12S Ultra Aí sim, ó, já tô com o sorteador aqui na tela É, parece que corrigiram aí os problemas do Snapdragon 8G1 Agora no 8 Plus G1, hein? Mas eu espero testar antes de afirmar alguma coisa Porque vai que, né? Vai que... O A32 tem IP67? Não, mano No máximo esses baratinhos tem IP52 Bravo que esquenta pacos do Poco F4 Ah, cara Todos com Snapdragon 8G1, né? Não tem jeito Deixa eu ver se o pessoal do grupo aqui já tá entrando O Romulo já tá aí na live Nayara também mandou um salve aí E aí, Joe Fanda boa Como faz? Cara, essa rifa de hoje já tá fechada, né? É... Faltam agora do Poco F3 Deixa eu ver aqui Mais... Depois dessa rifinha que eu vou sortear aqui agora Vamos ter aqui na rifa do Poco F3 Ah, 188 Vai tá 40 números disponíveis 40 números disponíveis 32 números disponíveis do Poco F3 Por 20 reais, cara Então quem quiser... F4 GT Quem quiser levar o Poco F4 GT pra casa por 20 reais E ajudar aqui no canal, né? Trazer cada vez mais aparelhos pra fazer conteúdo pra vocês Participa da nossa rifa Manda um super chatzinho aí na live Que vocês colaboram aqui Tava dando uma maratonada nos seus vídeos O Google Pixel é top demais O Pixel é top Chegou um 6 pra hoje Eu vou comparar aqui Com os celulares que eu tô usando no momento É um dos meus favoritos Cadê o grupo da rifa? Cara Eu sempre posto aqui, ó Pra vocês Deixa eu postar aqui novamente Tá em todos os vídeos, tá? E eu vou postar aqui novamente Telegram.ph Ó Deixa eu postar aqui no chat Da live Ó Áudiozinho tá ok, né? Postei aqui, ó Tá muito baixo o áudio Tá muito alto Deixa eu ver Esse link aqui, ó Parece ok pra mim Esse link aqui, ó Tá muito baixo o áudio Esse link aqui Você Parece ok pra mim Esse link Esse link aqui Você tem todos os Todos os links de grupos do WhatsApp Tem também nosso grupo no Telegram E o passo a passo Você compra Manda o seu Manda o seu comprovante A gente quer a nota Aí o brabo Mazeto Chegou na live O mazetão da live Mano, qual o top de linha de 2019? Ixi, mano 2019 tá longe Eu nem sei qual que era o top de linha do ano Aí sim Valeu, Mazetão Áudio tá nice Valeu, Walter Mano, 2019? O que que existe aí de top de linha em 2019? Vamos lá ver 2019 Samsung Flagship Phone 2019 era o Galaxy S10 Pô, Galaxy S10 Galaxy Note 10 Celulares que são bons ainda Aparentemente, né Se essa informação que tiver certo E iPhone iPhone 2019 O iPhone 11 Pro Poxa Top demais ainda, hein Então iPhone 11 Pro O Xiaomi deve ser o Mi 9 O Galaxy S10 Galaxy Note 9 Deve ser de 2018 E ainda é um baita aparelho barato Se você comprar bem barato Pode ser uma opção legal Mas o S10 é bacana ainda, hein P30 Pro Cara Tem bastante coisa boa, hein P30 Pro OnePlus 7 Pro Mi 9 S10 O S10 É 2019 Vimos aqui na live Não sabia, já nem lembrava Ó Cara Eu vou fazer o sorteiozinho Também com 17 pessoas online Tô meio cansadão hoje Vamos fazer esse sorteiozinho Pra vocês Hoje de 50 números da rifa, né Então deixa eu fechar essa aba aqui E abrir aqui o O sorteador OnePlus 7 Pro Melhor de 2019 Hum, vai saber, hein Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui a planilha Também Vou abrir aqui no Telegram Você pode entrar no nosso grupo do Telegram Cadê o do Telegram Puxa, Maria Tem muita coisa Rifa as tripa Aí o Richard do GK Brasil Ó Aí você vai entrar aqui, ó Na planilha Opa, aqui é meu YouTube Cadê a planilha? Peraí Você vai clicar aqui na planilha E você vai abrir a rifa Aqui do canal, ó Poco F4 E aqui a rifinha O primeiro ganhador vai ganhar 25 números O segundo 15 números E o terceiro 10 números Entre 1 e 120 Bora lá E depois vão ficar restando só 32 números da rifa principal Vai jantar o quê? Cara, eu vou comer ovo, mano Voltei pra dieta Vou comer um pão com ovo Papa Marques Chegou na área Põe integralzinho e 3 ovos Tá bom E você? E você? Ah, eu acho, cara Eu acho o iPhone 11 Pro Melhor que o 12 básico Ah, você que mandou lá Então Ficou de mandar as fotos, hein Ó, vou sortear o primeiro aqui Número 106 Número 106 Juliano Assis Ganhou 25 números Deixa eu só mandar aqui Pra depois 26 Juliano Assis 25 números Vamos fazer mais um sorteio aqui, ó É Sortear sem repetir o resultado Entre 1 e 120 Tami 55 55 Romulo Soeiro Que tá na nossa live Levou 15 números Romulo Soeiro 15 números E o último ganhador de hoje Bora O número 47 Fábio Suede Ganhou 10 números 47 Fábio Suede 10 números pra ele Cara Olha aí O sorteiozinho de hoje Bem rapidinho Anotei aqui no grupo de controle nosso Você pode entrar, ó E agora eu vou anotar 50 números aqui Dos ganhadores da nossa rifinha Ixi O que tá acontecendo aqui Tá Aqui, ó Então eu vou anotar aqui o Juliano Assis E Somente veio isso aqui Eu não tô conseguindo editar Tem que fazer isso aqui depois Mas tá aqui, ó Os ganhadores Tá aqui a nossa livezinha No canal Saiu o vídeo agora Pouquinho, ó Do Realme C35 Se você não viu aqui, ó Clica aqui Pra você ver esse vídeo aqui Opa, esse aqui não Esse aqui, ó Realme C35 O baratinho Que mais me surpreendeu esse ano Clica no gostei Pra ajudar o canal Deixa eu tirar isso aqui agora Mano, você diria Que a galera 2.500 Afina Cara, é iPhone O iPhone 11 Por 2.500 reais Ainda é um ótimo preço Eu não acho que a pessoa Tá tão errada, não Se ela comprar um iPhone 11 E um iPhone 10R Por 2.000 reais É um ótimo preço Ah, 6S Aí já não dá, né 6S aí é sem condição Cara, você só não vai ter Idioma português, tá Você vai ter que usar em inglês Porque não tem português Na versão chinesa Não tem mesmo Você vai ter que usar em inglês O que você acha do Black Shark 5 Pro? Baita aparelho Mas eu acho bem caro Eu não compraria Em verde vieram pro BR É, só o branco, cara Ah, tem que ver O que vai agradar mais gente Ao mesmo tempo, né Diego, isso aqui é uma rifinha, mano É que assim A rifa principal É 20 reais cada número Então a gente solta rifinhas De 5, 10 reais Valendo 50 números Então a pessoa Em vez de comprar 20 reais Um número só Ela vai lá e compra um número Por exemplo, de 5 reais Pra concorrer a 25 números Que daria 500 reais Então o primeiro ganhador ali Ele levou 500 reais em rifa Ele marcou o nome dele 25 vezes Na nossa rifa principal Do Poco F4 GT A rifinha é isso Uma rifinha pequena Que você ganha números Pra participar da rifa grande Então a sua chance De ganhar o Poco F4 GT Por 5 reais Você anotou 25 vezes O número Na rifa principal Em vez de pagar 20 reais Cada número Ou 500 reais Pra anotar 25 vezes Então é uma rifinha da rifa É uma rifinha Pra concorrer Aos números da rifa E aí na rifa principal Você pode levar O Poco F4 GT Que tem só mais 32 números 32 números Só Custo benefício Aqui no Brasil Não, cara Porque Samsung no Brasil Tá com um custo Muito agressivo Samsung no Brasil Tá com um custo Muito agressivo Tá muito difícil Para as outras marcas Principalmente esses caros Samsung por 5 mil E os caros de outra marca Vai pagar 7, 8, 9, 10 mil reais Não vale a pena O Google Pixel 6 Pro Tava chegando a 7 mil No começo do lançamento Mil dólares lá fora Enquanto que o S22 Que é 1.300 lá fora Aqui tá por 5,900 Então É bem difícil A01 vale a pena? Não, cara Compre o Realme C35 Procura outro celular Não compra a A01, cara É muito ruim o A01 Muito ruim mesmo Ah, então é isso, cara Funciona o NFC Só não vai ter em português Vai ter que usar em inglês É foda, mano iPhone no Brasil iPhone e Samsung Que o pessoal compra Cara O GT2 Pro é bem melhor É bem melhor Só que Esse F4 GT 256 Já no Brasil Por 3 mil Tá com preço bacana Só que o GT2 Pro Vai ter a câmera Bem melhor Esquenta menos Em jogos A bateria é melhor É uma opção melhor No geral, né Uma opção bem melhor O GT2 Pro Na minha opinião, né Nos meus testes aí Não sei Eu particularmente Acho bem melhor O O O Realme GT2 Pro Do que o Do que o Do que o Do que o Poco F4 GT Snapdragon 732 É bom Mas será que vale a pena Comprar um celular Com esse processador Em 2022 Qual celular Você está pensando em comprar O Mi 11 Lite 4G Ou o Samsung IA 51, né É Tem que ser bem barato Para valer a pena Pegar esse processador Se eu chamei 12 Pro Ah, velho Tem que usar um tripé, né Fazer o que? Não tem OIS É um tripézinho Resolve seu problema Então a dica Que eu posso dar Para você É usar um tripé Áudio do Poco F4 GT É bom É bom É bom Áudio bem bom mesmo Bem bom para jogar Cara 2500 no iPhone 8 Plus Não dá Com esse preço aí Você compra um iPhone 11 usado já Ou a sua cidade É bem mais cara As coisas, né Mas aqui Você pega Tranquilamente Um Android 11 Um iPhone 11 usado E não um 8 Plus Cara 8 Plus para esse preço É maluquice Muita maluquice mesmo Tá doido iPhone 8 Plus Por 2500 8 Plus Não é tão ruim assim Até que dá para usar ele Mas tem que pagar No máximo Uns 1500 1600 2800 Nem a pau, mano Nem a pau mesmo Você tá É maluco Quem faz isso aí Vai virar 865 Ou MediaTek 1100 1100, mano MediaTek 1100 Qual o celular Que vier Vamos ver Não é 1200 Não Qual o celular Que tem o 1100 Vamos ver Ó Q3 Pro Redmi Note 10 Pro 5G Poco X3 GT Tá certo Isso aqui Cara O 865 É melhor Que esse processador Tá Agora o Dimensity 1200 Aí é bom Tela Talvez Tem um pouco Mais de burn Mas a tal IPS Tem seus próprios Problemas Também Então É meio que Fake Meio que Mito Todos Podem dar Problema Com o uso Amei 865 No Mi 10 T Pro Sim 865 É um baita Processador Baita Processador Mesmo Qual a cidade Que isso é O Goku A cidade Pequena Geralmente É só iPhone Mesmo No máximo Samsung É iPhone Samsung Motorola Só é bom Até 3 mil Reais Já no Brasil S21 Normal S21 Plus Galaxy Note 20 Galaxy Note 20 Tá por esse preço Aí já Baita aparelho Legal Vale a pena Pra caramba Por um preço Bom Galaxy S20 FE Bem mais barato Xiaomi Xiaomi 12X Poco F4 GT Realme GT Neo 2 Tem um monte De celular legal Importado Realme GT Neo 3 Cara É o melhor Dessa fase de preço Com certeza Realme GT Neo 3 É o melhor Dessa fase de preço É muito bom A câmera é boa O processador é bom É tudo Tudo top Realme GT Neo 3 É muito brabo Realme GT Neo 3 É muito brabo ASMR Pra falar pra vocês So tell me Did you say Across the sun Did you make it to the Milky Way To see the lights So shaded Ai ai Que solo que eu tô vendo Hoje o dia foi punk Ontem 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 na verdade Foi punk E ai Afetou o dia de hoje Realme GT Neo 3 E GT 2 Pro Cara O GT 2 Pro É melhor em algumas coisas Mas o GT Neo 3 Carrega melhor Eu achei mais bonito E também É bem pau a pau Perde o mesmo É só no processador Mas perde mais ou menos Ficar 40 games Embata celular Mas é o POCO F4 GT Basicamente Ficou melhor O POCO F4 GT O melhor processador Pro celular Hoje é o Snapdragon 8 Plus Gen 1 Que lançou ontem No ROG Phone E no Mi 12S Ultra Também Ante ontem Mano No Brasil Você vai pegar uns 4,5 4,800 Tá No Xiaomi 11 Ultra Já no Brasil Ainda mais com o dólar Subindo sem parar Então Hoje me ofereceram Um a 4,800 O Papa Marques Outra semana Me ofereceram Um preto A 4,5 Só que bem usado Tinha uns 3 meses de uso E agora Tá subindo pra caramba O preço do dólar Então Não vão baixar Uns 4,5 4,800 Pode ter certeza Que é essa fase de preço Que você vai achar O Xiaomi 11 Ultra Aqui no Brasil O Motorola De Plus Ainda vale a pena Em 2022 Por menos de 1.500 reais Mais de 1.500 reais Não vale a pena Pagar nesse celular não Comprei Phone 3 no Paraguai É quase 400 Boa compra Cara Você já comprou Né Então você que tem Que me falar Se você achou Uma boa compra Ou não Mas sim É um preço bom Pra um iPhone 13 Um preço bom Sim Num É um preço ruim É um preço bacana Pior celular que eu já testei Cara Não sei Ah já testei um Xiaomi ruim Redmi 8 7A 6A Na época que era bem ruim Ainda esses aparelhinhos Hoje até que é decente Mas na época era bem ruim mesmo Xiaomi 6A 7A Era terrível O 9.000 O 9.000 né O 9.000 né MediaTek Dimension 8.100 Do Realme GTL 3 E o 9.000 Com mais top O mais me decepcionou Acho que foi o Xiaomi 10 Pro 10 Não era 10 Ultra Na época ainda era Era o Xiaomi 10 Ultra Eu acho Xiaomi 10 Ultra Ou era Xiaomi 10 Pro O nome Que tinha uma versão Transparente Xiaomi 10 Ultra Decepcionou bastante Eu esperava muita coisa dele E não entregou Aí só no 11 Ultra Que virou brabo mesmo Mas o 10 Ultra Eu me decepciono bastante MediaTek 8.000 1100 Velho Ele é melhor Que o 888 E ele bate Mais ou menos De frente Com o 8G1 Não Talvez na pontuação Do Benchmark Mas no uso real Porque ele não esquenta Tanto Ele não tem tanto Thermaltrottling Mas ele é melhor Que o 888 Teoricamente ele é pior Que o 8G1 Mas nos meus testes Ele saiu até melhor Que o 8G1 É um processador brabo Gostei muito Desse processador Achei top Top mesmo Velho Top mesmo Ai ai Rapaz Quando eu pergunto O mais bonito Que eu já testei Esses Vivo Aqui Não esse Mas acho que o Opo Find X 2 Pro Dessa edição laranja O Vivo Nex 3 Na época Era bem bonito Para a época Tem uns celulares Bonitos aí O Opo Find X Primeira versão Que a tela Era escondida Daí ele abria Assim Para Para abrir Que celular bonito Putz Que celular lindo E agora Qual aba Que eu estou Aqui Olha lá Esse celular Aqui Olha Pensa no celular Que era bonito Só tela Na frente E atrás Era só vidro Escrito Opo Porque tinha que Deslizar Para abrir a câmera Essa cor vermelha Aqui mesmo O celular Mais bonito Que eu já testei Muito lindo Muito lindo Deixa eu aumentar Aqui a tela Para vocês verem Essa cor aqui Mano do céu Pensa no celular Que era bonito Esse celular aqui Jesus Que coisa linda É muito bonito Até hoje é bonito Queria até comprar um Para deixar no No museu Aqui do canal Mas Está tenso Cara Vivo Vivo Opo Huawei Todos esses chineses Têm gerenciamento bacana Sim cara É o melhor S20 FE Para nós brasileiros É a melhor opção Desde sempre E para sempre Pelo jeito Preço muito top E oferece muita coisa Inclusive IP68 Câmera boa Processador bom Para nós brasileiros É a melhor opção Roblox Para jogar Comprar iPhone Todo jogo Vai ser melhor No iPhone Se você puder Pegar iPhone Vai ser melhor Na maioria dos jogos Cara Acho que eu vou ter Que ficar por aqui Cara Vai valer a pena Demais Esse processador É muito bom Ele é muito bonito Ele é muito top Vai valer a pena Pode ter certeza O RealMedia Ateneo 3 Você vai curtir Demais Olha a caixa dele Aqui Edição Naruto É o melhor Celular intermediário Que eu já usei Na minha vida Todo mundo Ninguém aguenta mais Falar desse celular Eu não aguento mais Eu não vejo mais nada Se alguém perguntar Eu falo que é bom Mas não fico prolongando Porque ninguém aguenta mais falar Eu não sei o que isso quer dizer Antena para jogos Eu não entendi Isso aí Vai tirar né Diz até que vai cancelar A linha Por causa disso Vai cancelar A linha FE Por causa do fracasso S21 FE Não vai ter S22 FE Esse ano Tem 1.200 reais Esse é o MC35 Direto no Brasil E se você achar Nas promoções O M52 Já saiu por 1.359 O M52 É um bom preço Ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais Ouvir de Galaxy S20 FE Eu não aguento mais Um monte de vídeo De S20 FE Toda semana Aí baixa 30 reais O preço Já vem vídeo Baixou mais 30 Putz mano Eu não aguento mais iPhone 14 Vamos ter que esperar Lançar né Mas eu acho Que essa tática De lançar com A15 Bionic É tendência O mais barato Vim com o processador Do ano anterior Eu acho que é uma tendência Do mercado Só ver o sucesso Do S20 FE Do Mi 12X Agora Outro celular Saindo com o Snapdragon 870 Acordou o cabelo Vou deixar de seguir Ô louco Ô louco Tá preso aqui ó No coque F4 GT RealMigia Neo 3 Neo 3 Neo 3 mano Sem dúvida Pode pegar o Neo 3 Cara Tinha que ser 870 pelo menos Pra não ser de novo O mesmo celular Snapdragon 870 Acho que o iPhone 14 Não cara 700 dólares O 14 799 O 14 normal 999 O 14 Pro 1099 O Max E Pro Max 3 de sempre Aumentou 50 a 60 dólares Só cada um Olá Tá diferentão É Hoje eu tô com a ZV1 Esqueci a ZV10 Lá longe Tava com brinco Precisa de pegar E também era pra ser Uma live rapidinho Já foi meia hora Era pra ser 10 minutos Já foi meia hora Só pra sortear O F4 GT aqui Mas aí o povo Fica perguntando Eu fico respondendo E aí Mas tá aí ó Com a ZV1 Mais encostado na parede Porque esse microfone É muito leve O braço fica subindo Se deixar angulado Mas é isso Eu gosto muito desse microfone Eita porra Balançou tudo a mesa É meu microfone favorito Só que ele é muito leve Pra esse braço O braço fica subindo Sozinho Se eu deixar angulado Realme GT Neo 3 Dragon Ball ou Naruto Eu já tô com o Naruto aqui O Dragon Ball Chega pra mim Sexta-feira Daí eu vou comparar Lado a lado Pra gente ver Qual que é a versão Mais bonita Eu particularmente Acho que é a Naruto Mas vou esperar O Dragon Ball Chegar pra dar É o coquizão Aqui ó Coque Samurai Do pai Rapaziada Eu acho que é bacana Eu acho que tem que parar Com essa palhaçada De lightning mesmo Tem que ser o SB Tipo Sei pronto E se não vai no amor Vai na dor Se não vai voluntariamente Tem que ser Tem que ser na bala mesmo Tem que ser na lei mesmo Tem que obrigar os caras Z Flip 3 Z Flip 3 Z Flip 3 Z Flip 3 é mais legal S 22 Vale mais a pena Aí vai de você Eu particularmente Ficaria com o Z Flip 3 Neo 3 Importado Vai pagar uns 2,200 2,5 Até 3,000 Se for a edição Naruto Você vai pagar importado 3,000 3,200 3,300 E aqui no Brasil Já uns 4,3,700 Não Nunca mais A gente vai ver carregador Na caixa Eu nem acho isso ruim Eu tenho tanto carregador guardado aqui Que eu tirava da caixa E jogava a caixa fora Eu tenho muito carregador Eu acho que todo mundo Devia ter um carregador Tipo Basils Que vai ser seu carregador Para todo o celular E não vim mesmo na caixa Realmente É menos carbono É menos plástico Eu só acho que A caixa tem que ser menor E tinha que tirar esse valor Do carregador Mas eu mesmo não aguentava mais Guardar carregador em casa Aí sim Cabelo do pai Cabelo do pai Tá na régua Tá brabo Achei uma barbeira braba Agora aqui na minha cidade Mais um para alimentar a cruzidade OnePlus 10 ou GT2 Pro GT2 Pro Com certeza Com certeza Não Acho que o Google Pixel Não ia dar certo no Brasil Até por isso que ele não vem Ele não vem Porque não tem mercado Para ele aqui Note 20 Ultra Ou S20 Ultra Eu nem sei O que é isso Civic G10 Ah é A última versão Aqui Note 20 Ultra ou S21 Plus Note 20 Ultra Com certeza Bem melhor Civic G10 ou Corolla Cara Para mim Corolla Eu tenho muita afeição Pela Toyota Então se eu tivesse Qual dinheiro para comprar Qualquer carro do mundo Seriam Prius Ou o Toyota Híbrido Novo Muito mais Do que o G10 38 de RAM Vale a pena Não pega o de 6 de RAM Que você vai passar um pouco De raiva Pega o de 8 Vem até perfume Na Motorola Cara Isso aí é verdade Vem até um cheirinho De Motorola Eu fiquei um mês Com o HB20 109 mil No HB20 É doído Pelo menos O Onix Turbo O Onix Plus É mais bonito Não tem Não tem Mano Qualquer uma Que não faça Porque se você fizer isso Você é arrombado Qualquer uma Que não faz Ah os caras Tô falando CG ou Face CG XJ6 Eu não sei Mano Hornet Eu não curto moto É cara Mas você coloca Não é bem ruim Não é excelente Mas você coloca Uma GKzinha E melhora Eu sou contra a arma Velho E eu vou ser Eu fiz concurso Para a polícia Então Glock Eu acho Mas a Glock É É um modelo Não é Tem Glock Da Taurus Né Taurus CBC Rossi Berreta Coach Glock É a Glock E a Taurus Copiou a Glock A Taurus Deve ser pior Né A polícia Que usa Taurus Eu acho Uma Taurus Deixa eu ver Qual que é a arma Da polícia Paraná Deixa eu ver Qual que vai ser A minha Aqui Eita É uma Glock Aqui É Taurus Taurus Acho que no Brasil É tudo Taurus Né M11T 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 Eu acho Eu acho que os A Taurus A polícia Aqui Cox Samurai Nutella Né Nutella Raiz É muito Raiz Iaço Mano Mais demente É o Iaço Vi Cara Eu gosto muito Do bem Ó Ó O X80 Pro Aqui O brabo Tô achando Muito bom Esse celular Tô achando Que é um dos melhores Celulares Do ano Com certeza Olha quem apareceu Aí tava sumido Pou Cara Dimension 9000 Né É o melhor Poco X4 S21 FE X4 Qual pro Poco X4 Chega de S21 De S20 FE Porque É fanboy da Xiaomi Velho Fanboy da Xiaomi Neo 2 Realme Neo 2 É melhor Com o Poco X4 Carrega mais rápido Câmera melhor Tela é melhor Bateria dura mais Melhor Minas super poderosas Né Florzinha É a melhor A florzinha E a docinho Muito bom É então Eu passei também Eu fiz Velho Eu fiz Eu faço um Na verdade Chama LS Com a minha esposa LS concursos É uma consultoria De concursos E eles vão te orientando Pra comprar os cursos certos Então a gente usa Estratégia Usa Adriana Figueiredo Comprei o Xiaomi 12 Pro Meiz Meiz 12S Aí sim Mano F Já saiu Dois na sequência Esse teu óculos é de grau É velho Sem esse óculos aqui Eu não enxergo nada Nadinha mesmo Fica tudo embaçado Não fizeram em lugar nenhum Né Tanto que eu nem sei Se a gente vai ter mais Zenfone Flip Agora vai ser só Sem tela Flip Deus me livre Aquele pica-pau antigo Dá até Dá até medo Raibão Juliette Juliette né Fih Neymar brabo Ganhando o X Esse ano Cara então Eu não testei o K50 Pro ainda Eu quero testar ele Deve ser um bom celular Mas o Realme GT Neo 3 Eu já testei Ele carrega bem A bateria dura bem A câmera é boa Eu ainda vou testar o K50 Pro E aí eu conto pra vocês É o Xiaomi Tá esquentando muito Não tenha cara São excelentes Muito melhor que os da Xiaomi Inclusive OnePlus 9 ou 9R OnePlus 9 mano OnePlus 9 é melhor que o 9R Pode ter certeza disso Isso Galerinha Hoje uma livezinha Um pouquinho mais rápida Eu vou ficando por aqui Eu tenho que tomar banho ainda Fazer umas bagulhas Editar uns vídeos Eu vou ficando por aqui Eu espero ver você Nas próximas lives Nos próximos vídeos Tá saindo vídeo todo dia Amanhã tem vídeo de novo E se você não é inscrito no canal Consegue se inscrever Vou ainda implementar algumas lives Tô tentando melhorar aqui Um cenário Vai chegar uma iluminação hoje Então vou tentar fazer mais lives Pra gente bater papo Talvez jogar alguns jogos mobile Então se inscreva aí Deixa o like Eu espero ver você Nos próximos vídeos Nas próximas lives Não foi live aleatória Foi live de sorteio Que o povo começa a perguntar E eu começo a responder Mas foi um sorteio Da nossa rifinha Foi sorteio da rifinha Não foi live aleatória não Mas eu vou ficando por aqui E aí a gente faz lives Outro dia Conversando Batendo papo Também jogando alguns jogos Quem quiser jogar Vamos jogar Até 2 mil reais No AliExpress Mano Realme GT 2 Neo Realme GT 2 Neo Poco X4 GT Poco F4 Faz quanta pró É Eu iria no GT Neo 3 ainda Valeu Rafael Valeu Nayara Valeu Mr. Max Valeu Juan Quadros Boa noite Aí não dá né Guga Aí não dá Sou casado rapaz Até a próxima Valeu Ó Tem até um que é meu fã aqui Valeu mano Muito obrigado mesmo Por acompanhar o canal Everton Boa noite Fiquei com Deus Boa noite O resto de semana ainda É quarta-feira hein Bora pra cima Que tem mais 2 dias De trabalho nessa semana Pra mim é todo dia Porque youtuber trabalha todo dia E até a próxima Valeu